Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, bom dia pra você. O Record News Rural começa agora. O preço da batata aumentou quase 20% no último mês do ano passado. E a tendência ao longo de 2024 não é de redução, não. O item que não poderia faltar nas compras de Janete era a batata. E como precisava encher a sacola, pesou bastante o preço de R$ 10,00 o quilo. Tá realmente complicado, porque hoje é meu aniversário, vim as compras, né? Fazer uma cotosada, só que a batata R$ 10,00 o quilo. Tá complicado, tá difícil. Em campos dos Goitacazes, mesmo no mercado municipal, que conta com preços populares, os consumidores perceberam altas nos produtos do setor de hortifrute. O tomate mesmo eu gostei do preço, tá R$ 3,00? Tá bem melhor, é. E a batata tá R$ 10,00? A cenoura tá R$ 7,90, R$ 8,00, tá muito caro também. Ah, batata, tomate, tá tudo caro, menina. Hoje ninguém pode comer quase mais não. Aí a senhora tá economizando de alguma forma, tá procurando pra ver preço, né? Qual é onde tá mais barato, onde não tá? Pesquisando bastante. Bastante. O índice de preços do consumidor amplo indica que o preço da batata ficou 19,9% mais alto em dezembro de 2023. Entre as principais razões estão as mudanças climáticas. É importante entender que efeitos climáticos relacionados ao ninho elevaram o preço de hortaliças ao redor do Brasil e de outros itens também do IPCA. Então, por uma questão de oferta e demanda, o preço aumentou. E é importante também entender que no final do ano, como várias receitas natalinas levam batata, como o bacalhau junto com batata, isso gera uma demanda ainda maior pelo produto e que leva a um aumento do preço naturalmente. Só no estado do Rio, a batata valorizou em 10,34% nesse início de ano. Mas calma, há boas opções de substituição. E o nutricionista Daniel vai apresentar esses alimentos pra gente. Daniel, primeiro a gente vai começar com o aipim. Com o aipim. Eu acredito que o aipim, ele é ótimo, né? Além de valor nutricional, porque a gente também tem que pensar nisso, né? A gente não tem que pensar apenas no sabor, apenas se a gente gosta muito ou gosta mais ou menos. A gente tem que pensar na substituição, o que ela vai trazer do mesmo benefício que o outro, né? Então, assim, quando a gente pensa em valor nutricional, a gente pensa em fibra, a gente pensa na quantidade de carboidrato, na quantidade de proteína. Então, tudo isso engloba dentro do alimento, né? Então, o aipim, ele é uma boa opção porque ele tem o valor nutricional tão bom quanto a batata. E as preparações dele são tão boas também, porque a gente pode fazer cozida, a gente pode fazer frita, a gente pode fazer assada, a gente pode fazer de várias maneiras, assim como a batata. Tem até abóbora. Abóbora também é uma excelente opção, inclusive a daqui tá bem bonita, hein? Abóbora, batata doce que tem ali também, a gente consegue fazer em forma de purê de batata, assim como a batata inglesa, né? O aipim, a mesma coisa. Então, assim, são alimentos que vão trazer valor nutricional com uma quantidade de fibras boa, né? Uma quantidade de carboidrato um parecido com o outro e, ao mesmo tempo, vai te dar opções de preparação, de modo de preparo, né? E existem formas de aproveitar ao máximo o alimento para fazer render nas refeições. A gente tem que se atentar sempre, né? Ao modo de preparo, a forma como a gente vai descascar esse alimento, né? Para a gente não perder muito, além da casca, porque às vezes a gente vai descascar de forma errada, não sabe manusear direito, e aí acaba perdendo mais batata, né? Do que deveria. Então, isso é um fator principal que a gente deve se atentar na hora do cozimento, na hora de preparar. A forma como a gente corta também, se é em cubos, se é em tiras, tudo isso faz com que o rendimento dela seja diferente. Para os próximos meses, apesar de não ter aumento previsto, também não deve haver redução. E a perspectiva é que, conforme a atratividade de plantar batata vai aumentando, por quê? Porque o preço está maior, a gente vai ver mais agricultores ofertando esse tipo de produto e, ao longo do tempo, a gente vai ver uma equalização desse preço. Então, a perspectiva é que esse aumento seja cada vez menor ao longo do tempo, mas a gente não vai ver esse preço retroceder aos patamares anteriores. As exportações de carne bovina fresca ou refrigerada atingiram 168 mil toneladas em janeiro. No acumulado de 19 dias úteis do mês, o setor movimentou 757 milhões de dólares, com uma média diária de 39 milhões. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comércio Exterior. Os produtores de uva estão satisfeitos com a qualidade da fruta nesse começo do ano, mas o preço segue em baixa nas regiões produtoras. Em São Miguel Arcanjo, no interior paulista, o mercado de uvas foi bastante lento entre os dias 22 e 26 de janeiro. Segundo informações do CPEA, apesar da baixa oferta, a demanda mais contida pressionou os preços, principalmente da Niágara. Apesar disso, a qualidade das uvas é boa, já que as chuvas na região têm sido pouco intensas e o clima mais ameno tem favorecido o desenvolvimento dos cachos. Assim, a Niágara foi comercializada a R$ 5,88 o quilo, queda de 14,5% em relação à semana anterior. Vale ressaltar que a perspectiva para as vendas na região pode melhorar no decorrer deste mês, visto que se aproxima o encerramento da safra 2023-2024 para outras regiões produtoras de São Paulo, como Louveira e Indaiatuba, o que pode diminuir a concorrência. O alto volume de chuva no interior do Rio de Janeiro está favorecendo a produção de cana-de-açúcar. O cenário é promissor para o plantio e a expectativa é de aumento de 10% na safra e colheita de mais de 2 milhões de toneladas. A terra ainda continua dependendo do que acontece no céu. Com as mudanças climáticas, o cultivo em certas regiões ficou mais complexo. É o caso da cana-de-açúcar em Campos, no norte do estado. O plantio, que já foi farto, hoje em dia passa por momentos de adaptações aos novos tempos. As mudanças climáticas têm sido uma constante em diversas partes, não só do nosso país, de outros países. A nossa região também tem sofrido alguns períodos de déficit hídrico, bem caracterizados. Nós, por exemplo, ano passado tivemos um período onde as chuvas foram acima do esperado apenas em três meses. E isso afeta não só a cultura da cana-de-açúcar, como as outras culturas também. A cana-de-açúcar deveria estar crescendo em um período acima da primavera, onde as temperaturas são maiores, começam a aumentar as temperaturas. Nesse período, houve precipitações abaixo do esperado. Segundo a Associação de Plantadores de Cana, caso chova no final da entre-safra, de fevereiro a abril deste ano, o cenário pode ficar favorável para os produtores locais. A expectativa é de um aumento na produção de cerca de 10%. Essa chuva está sendo muito bem-vinda, muito aguardada. Passamos praticamente novembro, dezembro, pouquíssima chuva. É o momento que a cana cresce mais, onde ela acumula a maior biomassa dela. 60, 70% da biomassa da cana é acumulada nesse período mais quente do ano e não choveu. Então, essas chuvas que estão caindo agora é para, vamos dizer, correr atrás do prejuízo. Tentar recuperar um pouco da produtividade que foi perdida. A safra em campos está prevista para maio. E a expectativa é de uma colheita de pouco mais de 2 milhões de toneladas. Produção que vai se unir ao aumento de 40,4 milhões de toneladas para 40,9 milhões de toneladas previstos para o ciclo 2024-2025 pelo relatório de perspectivas para o agronegócio brasileiro deste ano. Crescimento pequeno que a ciência espera alavancar. Há uma expectativa que essas novas variedades de cana-de-açúcar tragam aumento de produtividade para a região. Por quê? Porque a maioria delas estão sendo testadas, avaliadas, pesquisadas aqui. Então, já se adaptando, já sendo selecionada para essas características aqui da região. Para não ficar apenas esperando a solução cair dos céus e dar mais suporte para as pesquisas e aos produtores locais, a política pode ser mais um meio de incentivo para a produção em tempos de mudanças climáticas. A nossa região já está comprovadamente, já caracterizada, com as características que enquadram os climas como semiárido. Ou seja, precipitações aí na ordem menores, até muitas vezes, como foi o caso do ano passado, abaixo de 800 milímetros, índice de aridez e também aí a questão dos dias que sofreram déficit e índice também durante o ano que passou. Então, não só durante o ano que passou, isso já vem ocorrendo há vários anos na região e os estudos, principalmente desenvolvidos pelo ENF e pela própria Universidade Rural também, têm caracterizado isso de forma bem clara. Essa necessidade, que eu acho que de alguma forma vem a beneficiar a nossa região em termos de fiscais, em termos até de algum incentivo, para que a nossa região também possa ficar competitiva em todos os aspectos do agro. As exportações globais de café registraram crescimento no fim do ano passado, segundo a Organização Internacional do Café. O total das exportações de café em nível global atingiu o volume físico equivalente a 10 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos, isto no mês de novembro de 2023. O número representa um aumento de 4,2%, se comparado com o mesmo volume embarcado em novembro de 2022. No mês de novembro de 2023, destaque para a exportação de cafés da América do Sul, maior região produtora do grão. Foram mais de 6 milhões de sacas de 60 quilos, aumento de 24,7% em relação a novembro de 2022. O principal fator para este aumento das exportações da América do Sul foram os embarques dos cafés do Brasil, que cresceram 21,1%. Destaque para os embarques do Café Robusta, que saltou de 90 mil sacas em novembro de 2022 para o equivalente a 860 mil sacas em novembro do ano passado, aumento de 850,2%. As exportações de novembro de 2023 são as mais altas já registradas no Brasil para o café robusta. Os dados foram divulgados pela Organização Internacional do Café no relatório sobre o mercado de café de dezembro de 2023. Avaliando ainda o mês de novembro do ano passado, as vendas de café da África caíram 13,5% para pouco mais de um milhão de sacas. Os embarques também caíram na Ásia e Oceania, com queda de 18% e cerca de 3,1 milhões de sacas. No bloco do México e América Central, aumento de 15,7%, com soma de 410 mil sacas em novembro de 2023. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.